Caramba Tá pegando Tá pegando Ai meu Deus, eu tô nervosa Eu não vivo dessas coisas, tá? Vamos lá Ai, eu não sei se eu faço E aí, Fih? Ou se eu faço Um oizinho, tipo, oi Eu não sei, tá, peraí E aí, Fih? Como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Ai meu Deus, meu Deus Então Eu não sei gravar, Fih, Fih, Fih Tá Eu Corta, amor, corta Você vai ter que usar a entrada que eu não consigo fazer outra Corta, tá bom Enfim Eu, pra quem ainda me conhece, eu sou a Ellen Eu sou o namorado do Lucão Acho que todo mundo me conhece, né? Eu acho que já me viram bastante vezes aí E Eu comprei um presentinho pra ele De aniversário Que é aniversário de fato um pouquinho Aí eu já resolvi antecipar esse presente E eu comprei esse presentinho pra ele E Ele ainda não sabe o que que é Mas ele sabe o que eu comprei Porque eu tava muito ansiosa Então eu já contei pra ele que eu comprei um negocinho Mas eu não falei o que que é ainda E ele não sabe E vai ser surpresa Então eu tô gravando aqui Pra gravar a reação dele Porque Ah, enfim Eu tô muito feliz com a compra que eu fiz pra ele Eu espero que ele goste Porque eu vou ficar muito chateada Se ele não gostar Enfim, é isso Eu estou enrolada Não sei se eu fico olhando toda hora Ficaram aquelas coisas Não sei se eu tô pegando a minha inteira Toda no meu braço Aí eu vou esperar ele voltar Que ele foi no banheiro E eu vou perguntar algumas coisinhas pra ele E ver que Ele vai falar Como desliga Oi, amorzinho Oi, amigo O que você adorou? O que você adorou na minha câmera? Porque Eu decidi Eu ia gravar um videozinho Antes da sua reação Do presentinho que eu comprei pra você Aí eu ia gravar Agora E eu vou gravar Quando eu for te dar o seu presente Entendi Legal Eu tô até sem reação Mas você conversou meu video? Comecei É por isso que eu tô conversando mesmo Achei que você tava meio que tanto prontosa Você vai ter que fazer um monte de corte Tô nada Eu fiz um monte de trabalhada Ficou muito feio Mas você vai fazer um monte de corte Você é linda Então Mas tá Ó Não, agora é sério Você tá gravando? Tô, tá gravando Você deve fazer um video Sobre isso Não, não tô fazendo um video Eu tô fazendo um video E se você quiser usar o seu uso Não é que eu estou fazendo um video Entendeu? Vídeo É à toa É à toa Você fica toda bobinha Ah, eu tô com vergonha Por que vergonha? Por que vergonha? Tá, mas ó Senta Você tá deitar Tá me dando toque O que que é o presente? Vai, você só vai descobrir amanhã E se não chega amanhã? Vai chegar amanhã Se as expectativas estão muito altas ou muito baixas? Eu tô ansioso, quer dizer... Não, altas ou baixas? Depende Que tem alta pra você Ah, não sei Isso pra mim seria uma coisa alta? Então a expectativa tá alta Valeu Ah, eu não consigo Não, eu quero vergonha Eu quero ver você tentar, tipo, conversar Tipo... Tá, vai chegar amanhã Então a gente vai botar com o video só amanhã No caso Agora a gente vai capotar e acordar E você... Você vai continuar o video ou dá continuidade? Você dá continuidade amanhã Eu já fiz o começo Já fiz o sacrifício da minha vida Não, mas é sério Agora eu vou lançar aqui Você não tem ideia do que seja Você me deu algumas dicas Que é alguma coisa que eu vou usar Que dá pra ficar em cima dessa mesinha Que dá pra ficar em cima da minha mesa agora nova Então se é alguma coisa que eu vou usar Que dá pra ficar na minha mesa É alguma coisa que vai ficar em casa Ou é uma coisa que eu consigo carregar o ponto que eu quiser Você consegue carregar o ponto que você quiser Você falou que é uma mão desse tamanho sim, né? Não, não falei Ah, não, você não falou Você falou que acaba na mão É um colô, amor Não pode falar isso, né? É só você pôr um pi mesmo Gente, ela falou uma coisa aqui Para, amor Não, é sério Aqui, a câmera aqui Amor, você não tem vergonha de falar uma coisa dessa? Não, você vai dar um pi mesmo Eu vou dar um pi se eu deixar fluir Você não pode deixar, senão eu só não folhetizo Ah, agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Mas é isso, mano Então até amanhã Vamos dar um rápido corte Tramontina e Vai comigo, amor Faz o E vai Com o que? Vai, ó Um, dois, três e Tem que ir juntando a câmera Vai, um, dois, três e Espera só ele dar uma palma Ele dá uma palma, né? Vai, vai, vai Chamou já? Chamou, vai, entrega Vai, Lucas Ele tá nervoso Gente Ai, eu torci o pé Ai, eu torci o pé Vai, não tá perdendo Ai, eu torci o pé Olha isso aqui Minha sua presente Vem aqui, vamos abrir Pichamos É, vamos ver seu presente Ai, eu torci o pé, amor Põe na cabeça O que que é? Não sei Bom, mano, já faz, ó Uns quatro ou cinco dias Aí, desde a última vez Que eu voltei no vídeo E acabou de chegar Que o Karen me deu Cara Olha, mano Olha aqui, ó Ó, quem conhece Olha aqui, ó O que tá escrito aqui Olha o que tá escrito aqui, ó Ó, olha ali, ó Pichal Gaming, cara Pichal Quer que diga? Aham Amor, pichal Ah Meu bem Quer que diga? Quero Ah, meu bem Agora eu tô Ai, eu tô tremendo Mano, pichal Patrocina Não é nem pichal Ai, amor Você tá ansioso? Eu tô, meu bem Era pichal, amor O que que é? Você é meu Eu achei que já vim Tipo, direto da caixa dele Não é vim embaladinho Assim Lógico que é meio limpo Ah, amor Eu sou nova nessas coisas Ai, que meu nominho Tá aqui, ó É mesmo Tá aqui tudo Olha, isso daqui, ó Nossa, o que? Essa fita é sua garantia Se houver violação Mercadoria No ato Ah Tá bom Já olhar Essa fita aqui é minha garantia mesmo É, tá totalmente perfeito Ai, que Que merda, né Em vez de eu colocar um Ellen Rodrigues Eu pus logo uma parecida Que burra Que 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 Ai, eu vou tirar o óculos Porque eu tô passando mal Eu vou colocar aqui, ó Aqui, ó Vai Assim, ó Isso, ó Ah Tome do vídeo Vai logo Eu tô nervosa também Eu também tô Como é que é? Esse vídeo vai postar quando? Ai Agora o computador resolveu cooperar comigo, né Agora ele vai cooperar depois desse presente É pro computador? Não, não é Mas é porque o computador vai ficar feliz com o presente Vai logo Depois do computador Ai Ô, meu Deus Ah, você vai tragar toda a caixa Ai, Lucas Essa caixa aí não importa Não importa a outra caixa Essa aí você não vai Ah Que veio o plastiquinho Ai Eu tô nervosa Ai, eu fornei o plastiquinho Ai Ah, que legal Vai logo Ah, que legal Não estoura não Não estoura não Tá, vai Já tá aqui Eu não vi ainda Eu sei que é uma caixa azul Eu vou logo Eu vou logo Ai, caralho Amor, vai logo Amor, muito obrigado Eu te amo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Nossa amor Ele é pesadinho Eu ouvi falarem Caraca É de luz Abre logo Abre logo Para você fazer seus vídeos Obrigado Não, o filme é que eu vou abrir aqui o lacre Peraí, só um minutinho Não, não vou cortar o lacre não Calma aí Nossa, o adesivo é tão bonito Eu vou colar na minha testa Põe o computador aí Liga ele e põe ele pro lado Patrocina nós, Lucão Cara do Lucas Ah, eu tenho dó de cortar Ai, eu tô nervosa Tomara que eu tenha tudo certo É, pô Nossa Ai, abriu Meu coração tá até mais leve agora Depois que chegou Vai logo Quer abrir junto comigo aqui? Não, é seu É seu que me deu Mas o presente é seu Tá, tá, tá Eu vou abrir Ai, que louco Eu nunca tive um teclado Não, não, não Ai, que louco Não bate não Ai, é verdade Desculpa Vai, abre, vai Ice blue Ah Vai, vai Ah, ele tá aqui Amor, não clica antes de tirar Aham Peraí que eu desligo aqui Pronto Peraí Gente, que nervoso E nem é meu Ai, como é que abre aqui Ah Ah, tá clicando sem querer Ai, não clica não Tem que pegar do lado Ali o cabo Meu Deus do céu Gostou do cabo, o tamanho? Deixa eu ver Não pensa, mostra ele não Mostra antes o que vem junto Depois você mostra Ah, mas é Primeiro aqui, né Fazer o unboxing Só isso Tem manualzinho Tem esse bagulho aqui Ah, tem esses bagulho aqui, ó Tá vendo aí? Não, não vive? Uhum Acho que isso aqui é teclinha Aí tem o pegador do narguilé Não O vermelhinho é pra arrancar a tecla Do tamanho do cabo? Gostei Ai, meu Deus Tem o bagulho aqui Ai, meu Deus É muito diferente de um teclado normal É mesmo? Você viu? Eu vi uma flechinha dele Aqui, ó Agora, filma aqui Bem de pertinho aqui Que eu vou tirar aqui Tá, vai Cuidado com muita luz aí Pelo amor de Deus Uhum Ai, meu Deus Ele é muito bonito Ah Caraca, maluco Você gostou? Olha aí Olha aqui o acabamento do cabo Aham Você vai querer teclar Depois que ligar Ou vai querer teclar já? Nossa, a tecla é até maior, né? Olha que letra maior Aham Tá, eu vou escrever uma coisa aqui, ó Não Você quer ligar ele já Filma, menina Ai, eu tô nervosa Calma Você quer ligar ele já Ou você quer teclar primeiro? Aí você já tecla nele ligado Não Tecla primeiro E depois a gente fuça nele Não, pera aí Vamos ver o que que fala aqui No manual Aqui tá em inglês Ah, ele é aqueles que ligam É igual o seu Instalação do produto Ele já liga Plug interface USB Se você dá de drive software Ele só liga Se você ligar ele liga Ah, então é só plugar Só plugar Ah, eu queria tecla Treca Treca Tecla De novo, de novo Escreve meu nome Meu Deus Meu Deus Que tecla gostosa Gostosa? Não, não Que satisfatório Clica aqui Clica aqui Vem clicar aqui Clica, clica, clica Não, agora não clica não Clica Eu tô te pedindo Clica, menina Eu não quero que... Clica Ai, eu tô com medo de clicar Clica logo Clica, clica, clica Clica, clica Qualquer coisa Só clica Vai lá Vou clicar a letra do seu nome Gostoso, né? É diferente Uma vacilzinha, né? Que da hora Vai, vai ser Nossa, que da hora, amor Mas vamos acelerar Vamos acelerar Vou ligar ele aqui, ó Vou pegar aqui, ó Eu vou colocar aqui Vamos ver aqui Desliga a luz aí Ele vai acender a luz já, né? Não, deixa assim Deixa assim Deixa assim Não, eu tô colocando lá Mas eu tenho que colocar Você tem que filmar aqui Sai da frente Deixa eu filmar Pronto, ó Coloca aí, ó Sai da frente da luz aí Não, é pra tampar a luz Pra não ficar muito claro Tá, então vai aí Ó, vou plugar 3, 2, 1 Pluguei Ligou Ah! Olha aqui Meu bem Olha do lado Ai, não vou mostrar Olha aqui Olha aqui Do lado É colorido Não dá pra ver Porque tá com luz Meu Deus do céu Olha lá Já abriu lá Funcionia Funcionia Vou colocar assim Eu quero saber como muda Eu acho que é aqui Não é? Ou é aqui? Não, sei lá Olha no manual Deixa eu ver no manual Olha no manual aí Gente, olha isso daqui, cara Ó Ó, vou fechar a janela aqui Pra vocês terem uma ideia Pera aí Ai, a janela não abre Pode apagar Aí, aí a linha apagou a luz Aqui tá o teclado, ó Ó o jeito que ele é acesinho Olha aqui, ó Olha aqui a luz lateral A gente ficou bonita na câmera Olha isso aqui Ai, ela fica mudando Olha lá, ela fica rodando assim, ó Vai combinar com o meu fone Caraca, meu bem Que bagulho bonito Tá, gente Aí como é que você falou? É FN Aqui, ó Modo de iluminação Ah, não tô vendo o C Mas tá FN, né Mas Ah, tem uma aqui Tem uma aqui Qual que é a perda? Acho que é essa aqui Essa aqui, essa aqui Essa aqui Tem um Mzinho embaixo Ó, FN É E NS Ah, e agora? Ai, meu Deus Ah, pode ser Virei, 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 virei Ó Vocês não tão vendo muito bem Mas ó, tipo assim, ó Tá vendo que tá todas as teclas apagadas Aí eu vou clicar no L, ó Que é o L, ó Acendeu só o L U C A S Meu Deus Gente, ó S E Espaço I N S C R E V A Quem entendeu Faz o que tá falando aqui Gente, meu Deus Meu Deus Vai, põe outro Põe outro É Ah, é FN I NS Agora acendeu Tá Tá piscando, ó É Virei de novo Pra mim, por favor Ó lá, gente Tá pulsando, ó Ah Meu Deus Vamos ver outro aqui Aqui Ah, aqui é pra jogo, ó É Aqui é pra jogo A CNDW, ASD, ESC E as setinhas aqui, ó Vamos ver mais uma FNM Nossa, esse aqui é bonitão, hein Uhum Ah, não é por nada, não Vamos ver Nossa, gostei desse Esse é da Gostei desse Caraca, véi Nossa, bonito Ah, esse é legal Esse é legal Esse aqui é aquele do começo É o do começo Uhum Acho que tem mais Ah lá, você vai clicando Ele vai aumentando É Ele voltou pro começo Tá, FN INS Esse daqui Nossa, que bonito Esse aqui, ó Ó, passando Parece um vulto correndo, ó Olha lá Esse aqui é o do espírito, ó É o espírito passando a frente Declada, ó Que bacana Meu Deus do céu Vamos ver o outro Ah, esse daqui é o que eu entendi, ó Ó Hum, que legal Nossa, que da hora Esse aí Nossa, esse é um dos mais legais Deixa eu ver Nossa, que nervoso Ó Mas tipo assim Inicia na onde você clica Tipo Ah, que legal Inicia na onde você clica E esse daqui É o que clica É o que aceso todos Uhum Será que tem um Esse, aí começa de novo Ah, esse aqui que legal É o que acertava, amor Ó Você já mostrou esse Não Vai ser diferente Não é Não Gente, eu tô feliz Com o meu trecado novo Vamos ver FN aqui Cadê aquele que eu gostei lá Vou deixar nesse daqui Não, vou deixar no do fantasma Cadê o fantasma Esse aqui é o do fantasma Vou deixar nesse aqui, ó Esse aqui é o fantasma Pra escorrer na frente Isso aqui combina tudo com o canal Obrigado, meu bem Obrigado, obrigado, obrigado Tá nada, ó Divertiu o peixe Mas é isso, mano Então, que nem eu falei Na hora que eu chegar em casa Eu mostro pra vocês aí É ele lá montado no meu computador Né E eu tô muito feliz Posso falar o porquê Que eu escolhi dar esse presente? Pode falar Senta aí Ah, não Vou sentar não Então vai Eu escolhi dar esse presente Porque ele tá usando um teclado Que é o meu teclado Nossa, amor Você já falou assim também Mas você tá me deixando Não tá Ó, tá linda Tá, tá bom Assim, ó Você tá linda Tira a mão do meu bolso aqui Assim você tá linda Assim você tá linda E assim você tá mais linda ainda E como o meu computador não tá funcionando as teclas Eu puni o útil ao agradável É verdade O notebook seu não funciona as teclas E aí eu tô usando o seu teclado Porque o meu teclado quebrou E aí pra mim não quebrar o seu teclado Você me comprou um teclado Não, eu comprei um pra você Porque eu te dou um presente de aniversário Eu pensei te dar isso Pra ninguém ficar com o meu teclado Pra eu ficar usando aquele teclado virtual Pode crer, parça É isso mesmo É nós, tamo junto Obrigado, amor Você gostou? Muito Tipo quanto? Tipo muito Uma só casa Ai, gostei De muito Tipo muito Nossa, vinte minutos que eu tô aqui gravando Já? Aham Nem parece Nem parece É que eu fico empolgado com as coisas do presente Você merece um presente Nossa, pegou só espinha no meio do nariz Você pode postar Vou não Bom, mano Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado demais Eu até cheguei a falar que eu ia fazer O final do vídeo aqui em casa Mostrando ele aqui no meu computador Mas eu não vou mostrar ainda Porque tem muita coisa pra acontecer no meu quarto Eu não quero dar spoiler do que vai acontecer E quando tudo estiver preparado Arrumado e pronto Eu faço o vídeo pra vocês aí Mostrando tudo certinho E é isso Queria agradecer demais aí Minha namorada Porque, mano Eu nunca esperava ganhar um presente desses Eu queria muito comprar um teclado assim Só que mais pra frente Porque ele é tipo, né É caro, né É caro Mas é isso, mano Nossa, eu fiquei muito feliz Pelo presente de verdade mesmo Mas agora O que me resta é comprar um presente pra ela na altura Porque meu aniversário Tipo assim Eu tinha oito dias antes do dela A gente foi aniversário no mesmo mês Já imagina Se ela me deu um presente É tipo Nesse nível Não falo pelo preço Mas nesse nível Eu tenho que dar uma coisa Pra surpreender ela Ainda mais do que eu fui surpreendido, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixar muito o seu like Porque isso ajuda demais Aqui no canal Se inscreve Caso não seja inscrito Comenta muito o que achou Que seu comentário é importante Quanto que mais aí Sobre o teclado Comenta aí, mano Porque, né Isso é louco Eu tô aprendendo ainda Tô aprendendo Tô editando um vídeo nele Já esse vídeo aqui Eu fui editado 100% nele Então eu tô aprendendo a mexer Tô usando agora Mas é isso, então É nóis Tamo junto Até a próxima Eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho